Olá pessoal, muito boa noite! Hoje é dia 4 de agosto de 2019 e começa mais um estudo de domingo. Eu sou André Moraes, analista de investimentos. Quero começar agradecendo ao pessoal de Curitiba. Esse final de semana eu fui fazer o Estratégia de Time por lá. Foi um ambiente super legal, muita gente interessada, muita gente querendo aprender. Então, gostei demais, espero que todo mundo tenha gostado também. Deixo a todos aí um grande abraço, tá? Próxima parada daqui dois finais de semana aqui em São Paulo, tá? Ainda tem cerca de 20 vagas. Se alguém quis se interessar, tem curso aí pra fazer por todo o Brasil. Dá uma olhada no primeiro link aí da descrição do vídeo, tem aí o escopo completo do curso e os lugares onde a gente vai estar nesse segundo semestre, perfeito? Bom, vamos falar de mercado. Nós tivemos uma semana passada extremamente complicada, ficou todo mundo esperando a quarta-feira, a quarta-feira veio, o Fed deu uma decepcionada, não no corte de juros que veio, mas no discurso que foi feito depois. E, por sinal, depois disso, o Cabo fechou o mercado, o Copom cortou lá 0,50 no juro aqui no Brasil. Ótimo, na quinta-feira a gente começa super empolgado, a gente, pô, ativos aí que a gente tinha falado com vocês semana passada, subindo 3,5%, 4%, 5%, de repente o Trump deu uma tweetada lá, falando aí de sobretaxa em 300 bi, de 10% em 300 bi da China, e aí o mercado cedeu pra caramba, terminou negativo. Sexta-feira um pouco de recuperação, além disso, muitos balanços, balanços que decepcionaram, como o de Itaú, como o de Vale, balanços que vieram acima do esperado, como, por exemplo, de Petrobras, tá? E fez o mercado não sair daquela longa consolidação, tá? Então, eu até quarta-feira tinha muitos ativos pra falar pra vocês, e aí com esse vai e vem de mercado, alguns ativos ficaram mais feios, um monte de ativos, mais de 60 ativos soltando balanço semana que vem, então a gente vai ser econômico nas indicações da semana, tá bom? Então, pra gente não perder tempo pra ser produtivo, dar uma olhada... Ué! Oi, Tiago! Peraí, deixa eu... A tela que eu coloquei aqui não é a tela... Quer dizer, a tela tá azul, não tem nada, né? Vamos então... mudar essa tela aqui que não faz sentido, tá? Vamos lá... Mais captura de tela... Ok... Será que é isso? Não, não... Ok... É... Opa! Pronto! Perfeito, né? Agora acho que todo mundo vem... Deixa eu ver se tá vendo meu mouse também... Perfeito, tá? Então já estamos de volta aqui, né? Esse aqui é o Ibovespa, é um pouco do que eu tava falando, né? O Ibovespa... É... Não fez nada essa semana, né? Eu tinha conversado com vocês aqui que... Essas correções das quatro pernas de alto que a gente teve depois... É... Da greve dos caminhoneiros, tiveram aí... É... Na maioria delas, 30 pregões andando de lado... A gente já tem aí 18, né? Se a gente pegar aqui o topo até agora, a gente já tem 18. A semana nossa foi isso aqui, né? Parecia que... Segunda-feira foi bem, terça-feira caiu um pouco, na quarta-feira o Fed decepcionou, na quinta-feira a gente tava subindo lá em cima por conta da taxa de juros aqui no Brasil, ponto 50, lindo, maravilhoso, de repente o Itaro do Trump, sexta-feira um pouco de recuperação. Mas quando a gente vem pro gráfico de 60 minutos, a gente percebe aí que é um gráfico complicado, ainda não dá pra enxergar a saída da consolidação, né? Então a gente teve aí uma onda 3 pra baixo, já chegou em 100%, mas você olha pro mercado aqui, né? Vamos lá, deixa eu tirar aqui, ó... Você percebe aí que ele não quer dizer mais nada pra gente, né? Porque quem sabe na semana que vem isso se resolva e ele consiga subir. A partir de semana que vem a gente já tem aí o Congresso votando, existe uma chance grande de ser aprovada a reforma da Previdência, segunda votação na Câmara de semana. Se isso acontecer, espero que a gente saia dessa consolidação. Se tiver que subir, que seja logo. Se tiver que corrigir um pouco mais, que seja logo. Enquanto tá de lado, fica um pouco mais chato. Mais uma vez, a gente tenta sair do comum, tá? Pra pensar em operações... Se esquecendo um pouco das blue chips, porque elas não têm aí um fit tão legal com o mercado de alta como a gente gosta, tá? Eu tinha separado muitos ativos, muitos deles soltam balanço essa semana, então deixei de citá-los aqui, que é, por exemplo, o JHSF, que solta balanço na quarta, pode ser que na quinta-feira a gente fale sobre ela. TOTOS também solta balanço na quarta. ALPA 4, solta balanço na quarta. Então vou deixar de falar delas aqui no estudo do domingo. Quem sabe durante a semana a gente fale sobre elas. Vamos ver aqui o que não tem balanço e que tá bonito, tá bom? Começando com a Anima, a gente já conseguiu aí um bom resultado em Crote 3, que do setor andou bem, tá? E agora a Anima, que tá aqui lateralizada, se romper essa região de R$21,91, eu entendo aí que tem uma boa chance de compra, com o stop abaixo de R$20,84, saída parcial em R$22,98, e saída de gerenciamento de risco 3 para 1, R$25,11, pros meus alunos, que gostam de acompanhar qual estratégia a gente tá falando, isso aí é uma operação de rompimento de resistência, tá? Aqui em BRF a gente tem aí também uma operação de rompimento de resistência, não tem essa coisa de que essa aqui vai dar mais retorno, né? Ou essa aqui vai dar menos, né? Toda a operação quando começa é igual, tá? Mas o gráfico mais bonito que eu enxergo hoje no mercado é exatamente de BRF, o gráfico que atende as minhas estratégias, né? Então, rompimento R$35,32 tem uma bela possibilidade, saída parcial R$37,80, saída de gerenciamento de risco 3 para 1, R$42,77, stop abaixo de R$32,83 também, operação de rompimento de topo, tá? Uma terceira com a mesma consideração, eu vou desconsiderar subida e queda, né? Esses pavios que ficaram aí pra cima, porque isso aí é a loucura de um mercado que muitas vezes tem pouca liquidez, e aí sai algum tipo de notícia e o mercado reage de forma bagunçada, né? Então, a gente pensando no mercado fora esses dois candles, é uma entrada rompimento, no rompimento de R$23,81, com saída parcial em R$24,93, saída de gerenciamento de risco 3 para 1 em R$27,18, e stop abaixo de R$22,68, tá? Um ativo que tem a estratégia de correção nas médias móveis é JSLG3, é um ativo que eu gosto bastante de fazer trade, tá? No rompimento de R$17,81, veio uma boa possibilidade com parcial em R$18,95, final, aliás, gerenciamento de risco 3 para 1, R$21,23, stop abaixo de R$16,67, tá bom? Depois a gente tem Embraer, isso aqui é Repeteco da semana passada, ela não foi pra lugar nenhum, aqui a gente tá pensando numa reversão de tendência, superou R$19,77, uma boa possibilidade, stop abaixo de R$18,69, parcial em R$20,84, final aqui em R$23,00, e pra finalizar nosso estudo, Fleury, mesma coisa, né? Aqui, esquecer as maluquices aqui de, de ativo, de pouca liquidez, esquecer a maluquice aqui, que foi exatamente a tweetada do Trump, tá? Então não levando isso em conta, a gente vai esquecer dessa mínima que fez aqui, colocar o stop abaixo desse fundo, ou seja, stop abaixo de R$22,90, desde que dê entrada no rompimento de R$24,13, parcial R$25,36, e gerenciamento de risco 3 para 1, em R$27,82, tá bom? Como eu falei, tem outros ativos que estão interessantes, porém ainda vou soltar balança essa semana, eu preferi deixar de fora e ser mais econômico, vamos torcer pra que semana que vem, tomara que com o mercado já em tendência, a gente consiga falar de mais ativos pra vocês, fechado? Toma bastante cuidado com o ativo que você está posicionado, ou que quer se posicionar, tem muito balanço pra sair, dá uma pesquisada, quando que a empresa que você está posicionado solta balanço, não é nem pra sair da operação se você tiver, é pra saber que vai ter volatilidade, né? É pra saber o que tem de dificuldades e facilidades na semana, isso é importante você estar sempre sabendo, perfeito? Desejo a todos uma excelente semana de operação, espero estar de volta aqui domingo que vem, para mais, aliás, Dia dos Pais, por sinal, então, espero estar aqui domingo que vem, para mais um Estúdio Domingo. Um abraço, e até lá.